Abertura Gente, olha os tomates que meu marido plantou aqui na frente da minha casa. O jardim que tem aqui. Olha o tamanho, gente. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. É muito, muito, muito. Olha aqui o tamanho. Olha aqui, gente, que lisura. Olha aqui, gente. Olha aqui, gente. Olha aqui, gente. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui.